Essa é uma lista com mais de 170 títulos que você pode obter, alguns deles muito raros, como o título Equals to the Raven, que apenas derrotando um ADM você pode conseguir. E esse é o Marsola, e ele defende que título no Blocks Fruits dá vantagem pros jogadores, só porque ele tá com o título Raging Demon equipado, ele diz que os ioles vai dar uma fruta melhor pra ele. E esse é o Samuka, o cara que discorda completamente do Marsola. Nossa, Lucas, não funciona? Me explica, como que eu peguei essa porta no giro? Ué, pura coincidência, meu amigo Marsola. Pois é. E eles estão nessa discussão desde hoje cedo, quando o Marsola conseguiu liberar esse novo título Raro, e diz ter vantagem de conseguir frutas mais raras do que qualquer outra pessoa. Esse cara tá mentindo, Lucas, ele não provou nada, só falou que gerou uma fruta melhor que o normal. Se o Marsola tá falando que só porque tá equipado com um título Raro consegue frutas mais raras, eu vou dar uma chance pra ele pra ver se isso é verdade. Pra fazer isso, eu trouxe esses dois jogadores no NPC Que Encanta Arma, e cada um deles deu um pergaminho mítico pro NPC. O Marsola deu um, e o Samuka deu outro. E o resultado foi o seguinte. É, eu não consegui nenhum blessing. E o Marsola? Ao contrário desse cara, graças ao título também, eu peguei uma Cursed. Isso não é possível. O Marsola tá com o título equipado The Cursed One, e ele conseguiu uma arma Cursed. E se você não sabe, pra conseguir uma arma dessa é gasto em média 30 mil Robux, e ele conseguiu de primeira. E pra eu mesmo testar essa loucura com os meus próprios olhos, eu vim no NPC especialista em títulos. E vou equipar o título Serpente Slayer, que é possível conseguir derrotando um Leviatã. E com esse título, eu embarquei com a minha tripulação em um barco, caçador de monstros marinhos. Fomos em direção ao norte e navegamos até o Oceano 6. Por oito minutos, encontramos a ilha do Leviatã. E minha tripulação usou seus melhores combos e derrotou essa largatixa azul gigante. E capturou seu coração, lutando com ele pra cidade de Tick Outpost. E depois de pegar esse coração, minha tripulação ficou muito feliz, porque graças a ele... Eu consegui essa coroa, que me ajuda a matar vários eventos do mar. Parabéns pela coroa. Murilex. Lucão, consegui o barco do Leviatã. Foi caro, mas valeu a pena. Parabéns pelo barco novo. Marsola. Eu também consegui a coroa do Leviatã, graças a você e seu título, capitão. Marsola, eu tenho que admitir, conseguir títulos no Blox Fruit realmente ajuda muito. E por isso hoje, eu vou conseguir o maior número de títulos em 24 horas. Minha Soul Gitter está na maestria 599. E se eu conseguir masterizar uma arma, colocar exatamente nos 600, eu ganho um título. E pra fazer isso, nós estamos aqui na sala do boss do Castelo Assombrado. Umas skillzinhas aqui. Só preciso dar último dano com a minha Soul Gitter. E pessoal, acabem com esse boss. Ao som de Rock and Roll, nós vamos pegar o título. Exatamente. Desbloqueamos um novo título, King Sniper. E a minha Soul Gitter também está masterizada agora. E isso está muito roubado. O próximo título, você só precisa de um barco pirata com alguns canhões. E procurar outra pessoa que está com um barco pirata para derrubar o barco dele. A dica é o seguinte, encosta do lado do barco dele e vai mirando. Toma essa, seus cãozinhos. De quem que é o capitão que está no outro barco? Apresente-se. Eu sou o desconhecido. Vou amassar o boss lá. Oxe, vai sentar no canhão. Ai, tem pedente, cara. Deixa o seu capitão. Eles estão brigando ali, maçola. É a nossa chance. Aproveita que eles não estão unidos. Aproveita que eles não estão unidos. Super Bacon, é tu, cara? Não sei. O teu barco vai cair. O seu. Ai, o meu caiu. Aí. Droga, eu fui naufragado. Eu posso ter perdido dessa vez, mas eu voltarei para derrubar o seu barco. Vocês podem ter conseguido uma vez. Mas eu não perdoei. Conseguimos dois títulos agora. O Ship Destroyer e uma cor de título. Tudo isso porque nós afundamos um barco inimigo. O próximo título, você tem que descer na cafeteria e vir no xadrez. Basta você vencer uma pessoa no xadrez para liberar esse título maravilhoso. Super Bacon. Você será amassado no xadrez pelo Lucão. Vou movimentar a minha rainha. Vou movimentar mais um desse aqui. E meu foco é acabar com o rei dele. Exatamente. Vai uma por uma. Super Bacon, você vai ser amassado agora. Vou mexer essa aqui para te encurralar. O Super Bacon já está fugindo com o rei dele. E agora ele está lascado. Tomou um checkmate. E eu desbloqueei o título The Mastermind. Só que o mais interessante é que aqui no xadrez você consegue liberar dois títulos. E o segundo você tem que fazer uma jogada específica. Essa daqui. Primeiro, tu pega o cavalinho aqui da direita e move na frente do peão. Aqui. Aí tu bota o peão do ladinho onde estava o cavalo para frente. Bota essa pecinha aqui onde estava o peão antes. A torre no rei. Conseguimos o novo título The Mad King. Tenho certeza que você não sabia desse título, não é mesmo? O próximo título que eu estou atrás é o Equals to the Heavy. E para conseguir ele, você precisa derrotar um ADM. E o Sharkzinho fez a boa. Ele nos colocou num servidor com ADM. Se chama Sekai Sekai. E também está na tripulação oficial El Crazy. que tem 4 milhões de bounty e está segurando a True Triple Yoru de uma forma diferente. Que só um ADM segura. E se vocês perceberem bem, ele tem um título raro chamado Oficial Noob. Pois é. Eu vou tentar derrotar esse ADM para conseguir o título dele. Porém, enquanto isso, o Sharkzinho está tentando derrotar ele. Porque ele é simplesmente um Buda gigante clicker com uma True Triple Yoru na mão. E isso é muito apelão. E eu só fiquei observando o X1 dos dois. Para ver se o Shark ia conseguir levar ele. Quando o X1 do Shark acabou, eu fui para cima dele. Com a Chope equipada. E ele não percebeu que eu estava com essa fruta e continuou me dando click. Porém, a defesa do Buda é muito poderosa. Só que aí ele percebeu que eu estava com a fruta Chope. E aí ele mudou para o estilo de luta. E quando ele fez isso, eu me lasquei. Mesmo deixando ele num tasquinho de vida. Ele continua sendo um ADM, tendo poderes extremamente fortes. A vida dele nunca teve tão baixa. Achei ele literalmente com um tasquinho de vida. E morri para ele, não conseguindo esse título. Depois do X1, nós tiramos aquela print bolada. E o ADM comentou que o update está próximo. E agora eu vou pegar um dos títulos que eu mais queria. Despertar a fruta Fênix. Essa frutinha maravilhosa. Eu e mais quatro jogadores já estamos preparados para entrar nessa raid. E agora que entramos, vamos detonar todas as ilhas. E o mais legal é que eu posso recuperar a vida dos meus amigos se eles ficarem um pouco lascados nessa raid. E a última ilha dessa raid fica literalmente na ilha Fortaleza da Marinha. E os meus marujos estão acabando com esse boss, como se não fosse completamente nada. Acabem com ele, pessoal. Se precisarem de cura, eu estou aqui. E depois da raid, a gente fala com a entidade misteriosa. E vamos acender. Exatamente por 500 fragmentos, podemos pegar uma nova habilidade. E também desbloquear um novo título. The Fênix. O próximo título, você precisa estar em um servidor público. E ser derrotado para um jogador de nível 800 ou menos. Na minha frente está o Samuka, com a conta do Mihawk, que ele me seguiu nesse servidor. É, peraí. O Samuka, tu está sendo derrotado para outro jogador, cara. Esses caras não têm respeito nenhum. É verdade. E o Samuka foi derrotado mesmo. Mas para isso dar certo, eu tenho que dar um dano nele. Exatamente. E pronto. Quando eu resetei, eu liberei um novo título. The Silent. Um título liberado para quem é derrotado por jogadores de nível 800 ou menos. O próximo título que falta na minha conta é o título YouTuber. Pois é. Eu sou um YouTuber e não tenho esse título. Dizem que para conseguir ele, você precisa conversar com o ADM. Então... Eu mandei uma mensagem para o Hipindra no Discord. How's going? Did you by any chance help me by giving me the... By giving me the position of YouTuber on Bloxfruits? Essa foi a minha mensagem. E até agora o Hipindra não me respondeu. E quando eu fui checar o perfil dele no Discord, eu achei um pouco suspeito. Hipindra Underline 8801. Membro do Discord desde 26 de março de 2024. Acho que eu adicionei o Hipindra fake. O próximo título é aqui na Factory. Ela abre de uma hora e meia em uma hora e meia. E de uma coisa muitos não sabem. O alerta da Factory diz que em 5 minutos o veneno será ativado. E se você ficar aqui em cima da fábrica por 5 minutos e esperar o veneno ser ativado, você vai ver algo acontecer. A fábrica explodiu. E sendo destruído por veneno da fábrica, você ganha o título 112. The Lost Soul. O próximo título você obtém aqui no navio assombrado. Esse aqui eu ainda não tenho. E eu preciso derrotar todos os monstros do navio com o objetivo de pegar ectoplasma. E eu acabo de pegar o último que faltava. E liberei o título Lonely Rapper. Pra conseguir esse título você precisa de mil ectoplasma. E finalizando essa caçada de títulos, eu posso vir aqui no NPC Especialista e checar que eu tô com 143 barra 177 títulos. E eu percebi que a maioria dos títulos que faltam pra mim é de frutas a serem despertadas. Então, eu tenho muitas frutas a despertar. Mas eu quero saber de vocês. Quantos títulos vocês têm no Blocks Fruits? E também se inscreve no canal. Que vagas pra um cactos estarão sendo abertas? Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.